Quem sabe algum dia entro na televisão Ser um grande artista, luz câmera a ação Salvar todo o universo das garras de um vilão Virar uma princesa, ser salva do dragão Quem sabe algum dia entro na televisão Ser um grande artista, luz câmera a ação Salvar todo o universo das garras de um vilão Virar uma princesa, ser salva do dragão Que tal pecar um cineminha, comer aquela pipoquinha Curtir um filme bem legal, com um final feliz Que tal pecar um cineminha, comer aquela pipoquinha Curtir um filme bem legal, com um final feliz Curtir um filme bem legal, com um final feliz Curtir um filme bem legal, com um final feliz